Nós estamos aqui no quilômetro 817 da BR-163, em frente à indústria de álcool que tem aqui. Nós estamos mostrando para vocês um acidente aqui inacreditável. As imagens do cinegrafista Oswaldo Pereira mostram esse acidente entre um caminhão e uma caminhonete. O estado da caminhonete está realmente preocupante. Nós tivemos informações aqui que são quatro vítimas, dois adultos, um casal, um homem e uma mulher, e também duas crianças que foram atendidos aqui. Um médico passava pelo local no momento aqui do acidente. Ele parou, ajudou no socorro e também uma equipe de resgate da Nova Rota do Oeste também veio até o local para fazer esse socorro a essas vítimas. Eles foram encaminhados para o hospital e o motorista do caminhão não se feriu nesse acidente. As informações que nós tivemos é que a caminhonete ia entrar aqui para abastecer no posto dessa indústria de álcool. Então, quando ela foi entrar, ela cruzou a BR-163, onde o caminhão vinha. E o caminhão não teve como desviar, acabou colidindo na caminhonete. E como tinha carga ali, a carga acabou pendendo para um lado e o caminhão tombou em cima dessa caminhonete. O caminhão estava carregado de bebidas, água, refrigerante, cerveja. Então, esse caminhão acabou tombando em cima da caminhonete. A caminhonete ficou com a lateral ali do lado do motorista bastante danificada e foi aí que essas pessoas se feriram. Eles foram encaminhados para o hospital. O médico que estava aqui, que parou para dar o socorro, teria levado as duas crianças. E também a equipe de resgate levou o homem e a mulher, o casal, aqui para o hospital. O estado de saúde das vítimas é preocupante. O homem, que seria o motorista da caminhonete, estaria com uma fratura no tórax e teria fraturado a costela. Uma das crianças também com uma fratura em uma das pernas. Então, o estado de saúde muito delicado, por isso já foram encaminhadas para o hospital. É aguardada aqui a chegada da polícia, né, para poder fazer o boletim de acidente e registrar essa colisão impressionante aqui desse caminhão que acabou tombando a sua carga de bebida em cima de uma caminhonete. Todo o cuidado no trânsito é pouco, ainda mais com o fluxo de veículos que aumenta agora nesse final de ano. Temos que ficar atentos.